Salve, meu nome é André e hoje, mano, acordei cedo pra caramba, 6 e pouca, 5 da manhã praticamente E ó, vou mostrar pra vocês aqui como tá nascer do sol aqui, já nasceu na verdade, mas tô aqui gravando vídeo pra vocês, mano Ele tá até ardendo de tão sol Bom dia, bom dia, aí já fala oi aí, ó Bom, então é isso, já vim pra uma parte que tá melhor pra mim poder gravar pra você Que tá muito sol e eu não pretendo hoje sair daqui de onde eu tô morando atualmente Porque eu tenho que gravar muito vídeo e editar vídeo pra vocês Porque também agora a gente vai ter dois canais, não vai ser mais um É dois, então tem que trabalhar pra dois canais Tô falando meio baixo aqui porque tá cedo e eu não costumo falar alto de manhã cedo, tá ligado? Mas enfim, agora eu sou uma pessoa civilizada, tá ligado? Ah, mas antes eu não era, não, não era Agora eu tô acordando cedo, tô mudando meus hábitos Tô me tornando uma pessoa melhor Porque também tem que ter vergonha na cara, já tá chegando a maioridade 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Mano, assim vai, então tem que ser uma pessoa melhor, tá ligado? Eu tô até meio rouco Mas o que importa é que a gente vai trabalhar hoje Mesmo que você que tá me assistindo e acha que De gravar vídeo pro YouTube não é trabalho Mano, eu não ligo porque pra mim é Só Deus sabe o esforço que eu tenho pra trazer ideia Fazer miniatura, banner, etc E também lidar com comentários ruins, maldosos Que, tipo, afetam um pouco Mas eu não deixo me completar Não deixo tomar conta da minha situação, da minha vida E dos meus sonhos Porque só eu sei o tamanho dos meus sonhos E dos meus objetivos Então, espero que você goste E, mano, tamo junto, então Só queria falar pra vocês agora Que eu sou uma pessoa civilizada Por isso que eu tô gravando esse vídeo rápido, curto E, enfim, rapaziada Tamo junto e logo volta as aulas Volta tudo ao normal E vamos esperar aí Voltar tudo ao normal Porque tem que voltar E tamo junto